Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo da lavadora Brassempe Ative Smart Sensor com água quente 11kg, modelo BWP11 Lavando uma carga de roupas normais Vamos lá? Bom pessoal, já coloquei as roupas na lavadora Já estão aí Pra lavar essa carga eu vou utilizar o Omo Puro Cuidado Que é uma das versões novas aí do Omo Juntamente com o amaciante Comfort Concentrado Puro Cuidado que faz parte aí com o sabão Então vou abrir aqui o compartimento pra sabão em pó Vou adicionar o sabão Eu enchi o compartimento porque vai precisar do nível alto de água Pra essa carga O amaciante eu não vou colocar porque ela não tem compartimento Ela tem só aqui o do Smart Container que dosa automaticamente o amaciante Eu não tô usando esse sistema porque na BWU que eu tive ele entupiu 3 vezes Então pra não entupir nessa daqui eu nem tô usando o sistema de dosagem automática Liguei a lavadora Então eu vou deixar o Smart Container Sabal em pó Porque eu coloquei em pó e sem amaciante Porque eu vou colocar o amaciante na hora do enxágue Nível de água automático Programa de lavagem eu quero pesado Porque ele não é tão longo, ele dura um pouco mais só que o dia a dia Eu vou deixar na agitação turbo Enxágue duplo E sem centrifugação extra Apertei início Ela vai começar a encher de água E sem Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal, agora ela vai fazer molho. Eu até cortei um pedaço aí da agitação. Porque a agitação é longa. São seis minutos de agitação inicial. E depois eu volto com o vídeo. Então quando ela estiver na etapa a lavar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora então ela iniciou a drenagem. Tchau. 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 Essa água é para enxaguar o fundo do tanque. Tchau. Tchau. E agora ela vai encher para fazer o primeiro enxágue. Tchau. Tchau. Bom pessoal, esse é o primeiro enxágue. Tchau. 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 Bom pessoal, esse é o segundo enxágue Bom pessoal, esse é o segundo enxágue Ela está completando o nível de água Bom pessoal, esse é o segundo enxágue Bom pessoal, esse é o segundo enxágue Bom pessoal, esse é o segundo enxágue Agora ela vai fazer a drenagem Bom pessoal, esse é o segundo enxágue 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 Bom pessoal, esse é o segundo enxágue